Acabei de fazer um comentário semelhante a esse aqui com o delegado Herbert Bruno, que está aqui conosco, Luários, porque é de se assustar, né? O mundo chora, o mundo está sangrando por causa dessa doença, dessa pandemia, né? E aí agora está em estudo pela Universidade de Oxford o uso desse remédio, que é um anti-inflamatório, que pode sim ser usado para salvar vidas. Ainda não foi aprovado, ainda está em estudo, né? Mas alguns atravessadores identificados foram sete pessoas indiciadas, porque elas estavam vendendo esses remédios. Mas não era só vendendo assim, né? Ou quer comprar, não. Era uma situação bastante triste, Luários. Você tem uma ideia? Uma caixa de Tocilizumab, peraí, Tocilizumab, de 200 gramas, tem um custo de R$ 775,00 no mercado regular. Só que aí eles estavam vendendo esse mesmo produto por R$ 18.500,00. A equipe da DECOM também verificou que eles estavam vendendo aí uma caixa de Tocilizumab com quatro seringas, né? Que são vendidas aí no mercado convencional por R$ 6.399,00, que já é um preço muito alto. Eles vendiam no mercado por R$ 12.000,00. Isto é vendido até R$ 48.000,00 a caixa. Doutor, é assustador falar esses números, né? Dói o coração, porque uma pessoa tá com um paciente, tá com um ente querido lá na UTI, morre, não morre, aí aparece um atravessador. Vendendo um remédio de R$ 48.000,00. Como é que foi que vocês chegaram a isso? A investigação foi bem rápida, foram dois meses, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, Luários, a todos do Balanço Geral. É triste, né? Chama muita atenção da equipe investigativa a repugnância da ação dessas pessoas que se aproveitam do sofrimento alheio, do caos social, econômico e sanitário, vislumbrando uma oportunidade de lucro, diga-se de passagem, ilimitado. Nós conseguimos verificar que essas pessoas, que esses investigados, agora indiciados, eles cobravam em média 10 vezes mais um remédio que já é de alto custo. Eles cobravam em média 10 vezes maior o valor no mercado ilegal, paralelo, clandestino e oportunista. Essa investigação durou aproximadamente dois meses. Nós tínhamos aqui na DECOM a denúncia de que uma pessoa foi identificada em Goiás, realizando esse tipo de venda e abordagem nas redes sociais a familiares de vítimas que estavam à procura desse medicamento, especialmente familiares de pacientes internados com quadro grave da Covid-19. Como bem foi dito aqui, é uma droga que está sendo utilizada a título experimental no combate à Covid-19. Ainda não há comprovação científica da eficácia dessa medicação, mas está sendo utilizada. O problema não é esse, porque de acordo com a autonomia médica e a confiança com o paciente, pode ser utilizadas essas drogas a título experimental. O problema maior é o oportunismo, é o lucro excessivo e, acima de tudo, o favorecimento a esse mercado clandestino paralelo, que não atuava só em Goiás. Essas pessoas identificadas em Goiás e, a partir de uma primeira denúncia, de uma primeira pessoa, nós, no curso da investigação, identificamos outras seis, elas revendiam para todos os estados da federação. E quem eram essas pessoas? Trabalhavam em farmácias? Quem eram essas pessoas? Nós conseguimos identificar que havia ali uma divisão de tarefas. São três grupos que a investigação demonstrou que existia, com divisão de tarefas entre eles. Primeiro grupo, fornecedores, proprietários de drogarias e revendedores autorizados de distribuidoras farmacêuticas. Eles forneciam a droga para o mercado, cientes de que estavam fornecendo essa droga para o mercado clandestino ilegal. O segundo grupo eram as pessoas que faziam intermediação entre os fornecedores e o vendedor final, mediante o recebimento de comissão em média de 4 mil reais por venda. E o terceiro grupo eram esses vendedores que abordavam os familiares das vítimas em ambientes virtuais e realizavam a venda. Mesmo cientes, e muitas vezes a investigação demonstrou isso, as pessoas desesperadas falavam que era uma questão de vida ou morte, tentando até minorar um pouco esse preço cobrado, mas essas pessoas não tinham nenhum tipo de sensibilidade nesse sentido. Muito pelo contrário, aproveitavam do desespero, da vulnerabilidade, do desequilíbrio psicológico e emocional dessas pessoas, justamente para onerar ainda mais, chegando ao patamar de 10 vezes o valor do medicamento. Não convém a gente divulgar o nome das empresas, mas essas pessoas trabalhavam de forma legal. Eram pessoas fichadas, esses vendedores, não eram pessoas que agiam de forma clandestina. Algumas sob o manto da legalidade, como por exemplo, drogaria, sócios proprietários de uma determinada drogaria identificada em Goiás, com aparente legalidade, mas nós conseguimos comprovar no curso da investigação que eles estavam cientes de que estavam vendendo esse medicamento. Aí sim, a partir da saída do medicamento da drogaria, ilegal, porque eles deveriam vender esses medicamentos apenas, ou para o cliente, o consumidor final, no caso da droga subcutânea, mas mediante receita médica. E isso eles não faziam. Tem outras especificações da droga que só poderiam ser vendidas para hospitais e clínicas. Então, nada disso estava sendo respeitado, motivo pelo qual nós entendemos, já concluindo, que havia uma ilegalidade na ação de todos os envolvidos nessa investigação. É, Aloares, aquele tipo de informação que fica até suada. Então, dá um nervoso na gente, porque olha só, Aloares, uma caixa de remédio que ainda nem foi oficializada, que é um anti-inflamatório, que ainda nem foi regulamentado. A pessoa está vendendo aí até dez vezes mais o preço para famílias de pessoas que estão na UTI. Pessoas sofridas, pessoas num momento de muita fragilidade emocional, sendo aí obrigadas, né? Porque o coração obriga a gente a fazer isso. É triste demais, Aloares. É... A gente fica sem entender, né? Obrigado, Jaqueline. Parabéns à polícia, né? Isso aconteceu também com álcool gel, aquela coisa toda. É brasileiro sendo brasileiro. Brasileiro quer levar vontade em tudo. Essa é a grande verdade que a gente vê e essa é a oportunidade de muita gente. Obrigado, Jaqueline. Vamos continuar acompanhando esse caso.